Pega o Galileu! Pega o Galileu! Pega o Galileu! Que acusação me trazem deste homem? Ele difama a nossa nação, dizendo que não devemos pagar tributos a César, e dizendo-se ele, o Cristo Rei. Tu és o Rei dos judeus? Tu estás dizendo? Isso me preocupa, pois aqui já temos César como nosso Rei. Não vejo nenhuma culpa neste homem. Ele incita o povo, espalhando suas blasfêmias por toda a Judéia. Começou desde a Galileia até aqui. Tu lamentarás profundamente se deixar sair livre este homem perverso. Espere! Ele é Galileu? Sendo assim, estás sob a jurisdição de Herodes, e ele se encontra em Jerusalém. Levem-no até ele, e ele verá o que fazer com o Galileu.